Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ Em breve aí grandes novidades para vocês Posição da semana, espero que vocês gostem Oss Bem a professora Carla aqui está no domínio lateral Controle de 100kg Ela coloca o joelho na barriga Eu cometo o erro técnico empurrando ela aqui pelo ombro Ela se aproveita desse erro Trava o meu braço com a cabeça Posiciona suas mãos atrás do meu cotovelo Fazendo assim uma chave reta de cotovelo Então galera, essa foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um like e compartilhar Oss